E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho dessa umectação de oliva da Lola Cosmetics. É Lola Cosmetics? Isso mesmo, Lola Cosmetics. É o seguinte, gente, desde quando eu passei pela transição, acho que eu ainda tô de transição, mas desde quando eu iniciei a transição capilar, eu uso óleo de coco, aquele vidrinho de óleo de coco, eu não tenho aqui porque o meu acabou. O óleo de coco extra virgem, eu passo ele desde quando eu iniciei a minha transição capilar, até um pouco antes, né, porque como eu fazia chapinha e tal, eu sempre gostei de cuidar do cabelo, então eu usava óleo de coco, fazia umaectação noturna com óleo de coco, deixava a noite inteira, no outro dia eu lavava. Sempre foi positiva a minha experiência com óleo de coco, até que eu vi na internet o pessoal falando que o óleo de coco, os cabeleleiros, né, falando que o óleo de coco, assim, sem ser um produto, sem ele estar dentro de um produto para cabelo, ele não faz bem para o couro cabeludo, né. E aí eu deixei lá nos destaques do meu Instagram, é porque tem muitos termos técnicos, eu não sei falar direito, não sei explicar direito, porque eu não conheço, mas eu deixei lá no meu Instagram, é, o óleo, nos destaques, assim, tem óleo de coco e tem atenção na fotinha dele, e aí cliquem lá, que aí tem um link direcionado para o cabeleleiro especializado, que explicou tudo, como que funciona, enfim. Com isso tudo eu parei de usar o óleo de coco, mas ele deixou lá uma lista dos óleos que são bons para a gente usar, no caso de fazer a umectação, porque o cabelo cacheado precisa de umectação, o meu precisa muito, dá para sentir que o cabelo fica bem melhor. Então eu comprei esse produto aqui, que é próprio para a umectação, é da Lola, eu não lembro quanto que eu paguei, eu vou deixar o preço que eu paguei aqui, se eu conseguir achar. Ele tem um cheiro bem, parece que é de planta mesmo. Cheiro bem leve, e a consistência dele é bem grossa, não cai, não cai, é bem grossa. Ele é bem consistente mesmo, e aí você vai aplicando e você sente que o cabelo está absorvendo o creme. Ele é um produto próprio para isso, é umaectação de oliva, ele é para cabelos ressecados e detonados, ele é vegano. Aí esse produto aqui tem cinco formas de você usar. Tem como aplicar com o cabelo limpo e depois tirar do modo que eu fazia a umectação, que é o modo noturno. O modo de aplicar com os cabelos secos e depois de um tempo tirar. Tem o modo de aplicação Lola. E o modo que eles falam aqui que é bye-bye pontas detonadas, para pontas ressecadas e espigadas. Então esse modo de aplicação noturno é o para qual eu comprei ele, né? Foi esse o modo que eu usei ele. E aí eu filmei tudo e eu vou mostrar agora para vocês como que eu fiz. Bom, gente, primeiro eu vou mostrar aqui como estava meu cabelo. Ele está bem sujo e sem definição. Peguei aqui o creme, né? E aí eu dividi meu cabelo, comecei a dividir em partes. Peguei uma colher, que a gente não pode colocar a mão dentro do creme. E aí eu vou passando, né? Por mechinha, por mechinha. Eu vou separando com os dedos, assim, porque o cabelo está meio embaraçado, né? E aí eu vou desembaraçando aos poucos, usando o creme. E aí o cabelo vai meio que derretendo, né? Com esse creme. Aí eu já pulei para a parte da frente, mas eu fiz tudo do mesmo jeito. Fui passando mechinha por mechinha. Aí na frente eu pego bem, mechinha por mechinha, pequenininha, para ficar bem hidratado. Aí eu pego o restinho que sobrou na minha mão, passo em cima. Só nessa parte que eu chego na raiz mesmo. E aí eu enrolo o cabelo todo e faço um coque, bem em cima da cabeça, para mim poder dormir, né? E aí, ó, termino. Vou tirar o meu soninho. Aí agora no outro dia, já tinha lavado com shampoo e condicionador. Primeiro eu pego esse olhinho da Avon, para finalizar. Eu aplico uns dois pumps dele em cada lado do cabelo. Aí eu passo do meio do cabelo para o final. E aí o restinho eu subo depois, mais para cima do cabelo, para não ficar tão oleoso. E aí eu divido ele, né? De novo. Tenho bastante cabelo, então sempre tenho que dividir. E aí eu vou aplicar esse creme SOS da Salon Line, Super Olhos. Eu devia ter aplicado um creme mais leve, né? Depois eu vou explicar para vocês. Mas aí eu vou finalizar, como eu finalizo de costume. Vou fazer uma fitagem bem assim, mal feita mesmo, mais ou menos. Só para o cabelo secar. Então eu fui passando assim, tipo penteando com os dedos o creme pelo cabelo todo. Separando por mechinhas. Mesma forma que eu apliquei o hidratante. E aí eu também, na parte de cima, eu capricho sempre. Eu tenho frizz. E aí eu arrumo do jeito que eu quero, dou uma amassadinha de leve e espero secar, né? Esperar secar para mostrar o resultado. E esse foi o resultado do meu cabelo. Olha, ele ficou bem brilhante. Ficou definidinho. Gostei bastante desse resultado. Ele está bem macio também. E aí eu jogando o cabelo, né? Propaganda. E é isso. É isso, gente. Eu gostei muito do resultado dele. Deu o resultado que eu espero na umectação. Eu fazia com óleo de coco. É até que similar. A única coisa que eu achei é... Quando eu usar ele, eu preciso finalizar com um creme que não tenha tanto óleo. Porque aí meu cabelo pesa. Não que ele pese na hora, mas ele não dura tantos dias os cachos. Quanto se eu finalizasse com um creme que tenha pouco óleo. Tá bom? Então é só isso. O resto, assim, eu acho que se dá super bem no meu cabelo. Eu não sei se eu vou testar essas outras formas que eles descrevem aqui. É porque esse modo que eu uso é muito mais fácil para mim. Porque eu durmo e no outro dia eu já lavo. Não tenho que ficar gastando muito tempo depois, né? É antes de dormir só. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar mais informações, embalagem, aqui tudo explicadinho certinho lá no blog. Eu vou postar aqui quando eu tiver já soltado o post. E é isso. Me siga lá no Instagram. Eu sempre mostro algumas coisas, algumas dicas de cabelo. Alguns produtos que eu uso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.